Olá pessoal do canal do Chico Abelha, eu sou a Meire do canal Um Dedo de Prosa e estou aqui para gravar um vídeo do Sr. Lino, um senhor de 95 anos com muita experiência de vida. Acompanhe o vídeo. Qual que é a maior saudade que o senhor tem? Ah, é de jogar a boca e dançar a mulher. Acompanhe o vídeo. O senhor tem muita história para contar, não tem? As coisas antigas. As coisas antigas? O que o senhor lembra das coisas antigas? Eu lembro, a usina da Ilha do Espírito foi sentada em mil e três. Mil e três? Mil e três. Nossa, mas é antiga. Foi sentada em mil e três, a usina da Ilha do Espírito. Então, o homem que assentou a usina não era do Brasil, né? Então, quando foram levar no Machado, foram os tios meus que levaram o carro de boi, né? Então, quando chegou lá, foi entrar no Machado, pediram um carro de praça, puxado a animar, para chegar na cidade, para o seu homem que era. Não tinha homem, tinha nada, não. Foi chegado, para entrar na cidade, foi no carro de praça, puxado a animar. Foi tudo no carro de boi? Ele foi no carro de boi. Olha só. E o senhor lembra direitinho? Quando veio a usina, aí para a usina, quando veio Cristiano, foi puxado o carro de boi. Ela veio por água até lá, onde morou a folha do rio, e o senhor assava, Betiano. Desceu no rio Sapucaí? É. Ela veio por água até lá, e foi puxado o carro de boi. Ah. E o senhor lembra direitinho? Não, não lembro, não. Não? Não. Quem que contou para o senhor? Eu sou de 26. Ah, o senhor é de 1926? 1926. Quantos anos que o senhor tem, então? Deu que 95. 95? É. Quase 95. E o senhor toda a vida morou na roça? Aí. Toda a vida o senhor morou na roça? Toda a vida eu moro na roça, moro aqui. É, sempre aqui. Eu casei, fiz casa aqui. fiz tijolos um ano, no outro ano fiz a casa, e estou aqui até hoje. O senhor que fez os tijolos da casa? Foi eu que fiz os tijolos, quer dizer, arranjei para bater, mas eu que fiz os tijolos, tudo dessa casa aí. É? E depois fiz a casa, fiz o corpo da casa só para lá, a cozinha aqui não fiz. Aí morei muitos anos, par de anos, a casa sem vestir, sem nada, era um terror, coisa louca. É um terror, terra vermelha. Depois, ao que eu me orei de situação, eu fiz essa cozinha aqui e vesti a casa. Aí que rebocou? Aí rebocou a casa e fiz essa cozinha aqui. E o chão da casa, era de que jeito? Era tudo terra. Tudo terra? Tudo terra. A geladeira, não tinha nada. Não tinha? Não tinha. Roupa, foi na caixa. Não tinha guardado a roupa, não tinha nada. Tem uma caixa aí, na minha caosinha, tem uma caixa. Que o senhor guardava a roupa? Guardava a roupa. Depois o senhor mostra para mim? Hã? Depois o senhor mostra para mim? Mostra. Ah, eu quero ver. Era o antigo guarda-roupa, né? Não tinha guarda-roupa de primeira vez. Não tinha? Não. Mas e o senhor gosta de morar na roça? Ah, gosto. Toda vida? Toda vida. Os filhos estavam todos em casa ainda. Eu ia embora para o Paraná, porque não havia adubo, as terras eram pouco, só trabalhava na roça. Eu ia embora para o Paraná. Aí disse a Maria, que é a Maria, ela casou. Ela casou e foi para a Alcumprida. O senhor foi para lá também. Acho que o Oswaldo, não sei se foi, já da Momento também. E comprou o trator para o senhor, com a Bíblia de Ombaiá. E aí foi, a Zílio foi para lá também, que é morando lá um pouco. E os filhos saíram quase tudo, ficou só o Divor. Saiu tudo meio de veredas, tudo sem casar mesmo. E ficou só o Divor. E foi igual no Ombaiá, não. O Paraná. Aí fiquei aqui, fiquei aqui até hoje. Está aí até hoje, firme e forte. Tem casa no tio, firme um pouco. Eu ia no tio, mas muito pouco tempo. Quando podia ficar lá para a rua, tudo mesmo. Se eu gostarmos do tio, ficar lá o dia inteiro. Agora, dessa vez, eu vou ficar para a rua, eu não gosto de ficar lá. Agora o senhor é só dentro de casa? Só dentro de casa, eu não gosto. Ah, está certo o senhor. Aqui, quantos filhos que o senhor tem? Dez. Dez filhos? Dez filhos. E quantos netos? Ah, netos, eu não sei. Acho que tem mais de vinte. Mais de vinte? Tem mais de vinte. Quando junta a turma inteira, é uma festa. Ai? Quando junta a turma inteira, é uma festa. Se você ficar aqui para eu falar para mim... Eu posso. É. Quando junta todo mundo, é uma festa. É uma festa. É uma festa? Então, quando eu entrei em 90 anos, eu fiz uma festa aqui. Fez? Isso. Olha, mãe. Que jeito que foi? Só depois, além do povo meu, eu vi quatro ou cinco carros, tudo cheio, quase só do povo. Só do povo? Tudo para festejar? Só do povo mesmo. E o senhor gostou de fazer a festa? É? O senhor gostou de fazer a festa? Ah, foi boa. Eu fiz a festa. Matei o arreio. Matei o arreio e... Comprei dez quilos de linguiça. Ahn. E matou para esses doze frangos. Doze frangos? Tudo frango caipira? Quarenta graus de cerveja. Oh, mas então o negócio teve bala mesmo. Só o bolo ficou em 480. Mas então foi um bolão? Ah, mas tinha mais de um metro. Ah, que coisa boa. Mas comemorar o aniversário é a melhor coisa que tem. Ahn? Comemorar a vida é a melhor coisa que tem. É mesmo. Não é mesmo? Mas o que mais que o senhor conta para mim, lá do tempo antigo? É? Do tempo antigo, o que mais que o senhor conta para mim? Aqui o bairro dos Pires, foi entrar Joaquim Pires, fez uma casa aí, a mata, por conta de tudo, que ele fez essa casa aí que eu não lembro não. Ah. Não é do tempo mesmo. Fez a casa e foi criando uns par de filhos, e os filhos foram casando e fazendo casa, e ficou o bairro dos Pires. Bairro dos Pires. Aí que deu origem ao nome do bairro? Ahn? Foi ele que deu o nome do bairro? Eu lembro do nome do bairro, dos filhos desde Joaquim Pires, eu conheci dois. Ahn? Antaro Augusto Pires e Osor Pires. Os outros, quando eu virou, já tinha morrido. Já tinha morrido? A mata. É por isso que aqui chama bairro dos Pires? É, bairro dos Pires. Ah, olha que interessante isso. Muito bom. Aqui, e no tempo de criança do senhor? Ahn? No tempo de criança, como é que era? No tempo de criança, eu fui numa escola, a escola... Aonde a escola? Lembro da escola, a professora chamava Ritinha, tinha uma carteirada muito boa, tudo. Aonde? No retiro? Não, nos Pires, tinha uma escola. Aqui no bairro? No bairro. A escola lá, uma carteirada muito boa, uma professora boa. Eu participei aí na escola, achei nem o livro da BC só, acabou a escola, mudou, levou as carteiras, ficou com o Paiolim, levou as carteiras, tudo, e aí tinha uma moça que sabia ler bem, fizeram, arrumaram para dar a escola, fizeram por um apito de tijolo, quatro tijolo lá, quatro cães, quatro meias aqui, pô, uma tábua para as crianças sentarem, era a escola que eu tive lá, aí tinha uma mesa para escrever, uma mesa para escrever e tinha que levar água, levar matura, livro, tinha que comprar tudo, não tinha nada, nada. Tinha que levar tudo? Tinha que levar tudo, não tinha nada. Tinha nada? É, a carteira, a tábua. Tábua? Pra escrever tinha uma mesa, escrevia de quatro em quatro. E o senhor aprendeu ler e escrever lá? Aprendi, mas aprendi muito pouquinho, a escola acabou, depois quando a escola acabou e eu já estava já bem grande, não podia ir à escola, mas eu estava mais velho, aí puseram uma outra para dar a escola, puseram uma outra para dar a escola e ela casou, aí é a boa professora, eu não sabia muito, não é a boa professora. O senhor lembra o nome dela? Lembro, chamava Maria, Maria, me esqueci o nome, esqueci o subnome dela, Maria. Aí, aí ela casou, quando foi para ter filho, ela morreu, ficou sem escola também. Aí puseram a outra prima dela, ela sabia bastante, puseram a outra prima dela para dar a escola, mas aí eu já não fui na escola mais não. Não foi mais? Não. Aí tinha uma outra mulher que ia dar a escola e que ia tirar essa que estava na escola para dar a escola. Ela pôs a escola lá, eu sei que foi na escola, abriu a escola, foi só os filhos de João do Menino que foi na escola dela e ela era ruim. O povo fala, não sei se é certo, diz que ela pôs pôr de vírus no pedaço de carne e deu para essa, a outra chamava Maria Inês, deu para comer e ela ficou doente. Mas morreu? Ficou doente, teve um tempo doente e foi até morrer. E a outra que diz, não sei se é certo ou não, pôs pôr de vírus no pedaço de carne para ela, morreu primeiro do que ela ainda. Olha! Morreu primeiro do que ela. Essas coisas eram ruins, né? Aí ficou sem escola, veio o advogado para dar a escola, tudo onde tinha carteira lá, os bancos, fizeram os bancos cumpridos, tudo, para as crianças sentarem. Depois, quando o gênero do antigo foi prefeito, acho que o gênero é aquela prefeita que veio carteira aí, pôr carteira para o caso dos filhos. Aí foi a primeira vez que tinha carteira para estudar? Foi, foi. Mas o senhor já não estudava mais? O senhor não estudava mais nessa época? Ah, não. Não? Não estudava mais. Já era homem, já não estudava mais. Aí só trabalhava? Só trabalhava. Trabalhou muito, Solino? Trabalhei muito. Solino, qual que é o nome do senhor inteirinho? O nome completo do senhor? Lino Domingues da Silva. Lino Domingues da Silva. É o nome do meu avô. Ah, é do avô? É. Ô Solino, e na época que o senhor era criança, tinha energia elétrica? Não. Não? Que jeito que era? Tinha nada. Tinha nada? Tinha nada. Mas como é que fazia? Do retiro? Do retiro? Do retiro de São Bom Jesus. Do retiro de São Bom Jesus, de dia não tem homem, de noite não tem homem. Do retiro de São Bom Jesus. Do retiro de São Bom Jesus, de dia não tem homem, de noite não tem luz. Tudo que é isso? Não tem homem. Do retiro de São Bom Jesus. Do retiro de São Bom Jesus. Aí que o senhor foi ouvir. Aí que o senhor foi ouvir o rádio. Aí eu fui ouvir o rádio. E gostou? Eu ia na usina ver o rádio aí. É? Tinha o avô da Denise ali. Aí a gente com o irmão ouviu, o maior, a criança. Aí ele falou assim, eu não perco a noite só pra escutar umas porcaria dessas. Meu filho põe rádio lá na casa dele. É a pilha, entendeu? Passar a escutar o rádio inteiro, ele não trabalhava mais. Mas era a diversão, não era? Era a diversão, não era? O rádio era a diversão? Era a pilha. Pilha? Era a pilha. Mas era a diversão do povo? Era. É? E o que mais vocês faziam pra divertir? Ah, muito mais nada. Mais nada? Que eu gostava muito. Não passeava. Que eu gostava demais era de dançar. Que eu gostava demais de jogar bola. Jogar bola? Tempo sorteio. E aonde que tinha campo? É? O campo era aonde? Era no Espírito. Tudo aqui na Roça? Era no Espírito, era o campo. Ah. Tinha o campo aí. Aí eu jogava lá pro São Pedro. Ah. E passeava? É? Passeava? Ah, muito pouco. Muito pouco? Eu andava muito pra ser paiolim, barando, pra saber o que for. Mas andava a cavalo ou a pé? Cavalo. Cavalo? Eu andava a cavalo. Eu gostava de andar a cavalo. Amancei boi bravo, carrei muito tempo, amancei cavalo. Tinha carro de boi? Tinha carro de boi. E o que que o senhor fazia no carro de boi? É? O que que fazia no carro de boi? Calhava. Primeiro tinha muita cana, mandioca, bim pra puxar. Arava a terra? Arava a terra. Carro de boi fazia tudo feito no carro, com boi de carro. Ah, que beleza. O senhor tem saudade desse tempo? Ah, eu tenho saudade. Qual que é a maior saudade que o senhor tem? Ah, é de jogar bola e de dançar baile. De jogar bola e de dançar baile? De dançar baile. E os bailes eram animados? É. Os bailes eram animados? É. Era? E aí fugiu pela mãe dentro aí no baile? Aí ele baila pros Mariano, paioolim. Mas quando o senhor ia no baile, a mãe e o pai deixavam? Aí ele queria deixar, a minha mãe não queria deixar, o pai importava. Aham. Aí eu fazia, eu pus a roupa lá no quarto, eu desconeci, depois eu ia deitar, saia pra janela. Saia pra janela? Saia pra janela. Saia pra janela. Saia pra janela. Saia pra janela. E pensava que eu tava dormindo, eu tava dançando baile. Ai, solida. O tempo bom, é? É. O tempo bom. Não volta. Quando eu tava com dez anos, dez anos não, dezesseis anos, quando eu tava com dezesseis anos, achei que eu lamento. Tinha uma moça que, no tempo da escola, namorava ela, gostava dela, e de boa gente e tudo. E isso ela falou pra mim, muitas vezes, ela saia muito pouco de casa, só ia na Guasfete de São João e tudo, muito pouco. Mas todas as vezes que ela ia na Guasfete, quase que a janela ia antes. Ela falava pra mim, que ela ia casar comigo. E casou mesmo? Ah, não casou não aí. Não? Não deu certo? Eu queria casar com ela. Eu não tinha nada. Não tinha amigo, não tinha arroz, não tinha nada. Ah, eu vou casar. Foi casar uma irmã dela, mais nova, aí que ela ficou meio doida pra casar. Que ia casar comigo mesmo. Ah, eu vou casar. E aí deu o que fazer arrumar o rapaz lá do Lambari pra casar com ela. E ela é boa moça, de boa gente e tudo. Não achava casamento aqui. Olha. Aí arrumou o rapaz pra casar com ela. Casou. Quando ela foi ter família, morreu também. Oh, coitado. Quando eu cheguei a casar, eu fazia muitos anos que ela tinha morrido. E o senhor casou em que ano? Eu casei com 22 anos. 22 anos? 22 anos. Como que chamava a mulher do senhor? Hã? Como que chamava a mulher? Júlia. Júlia? Júlia Carolina. Júlia Carolina. Olha que nome bonito. Depois o senhor me mostra. Hã? Depois eu quero ver. Você achava pra nós, Denise? Eu acho. Mas que jeito que foi o casamento? Ela era daqui do bairro? É, morava lá ali, do outro lado do Corga ali. Daqui pertinho? É, vizinha aqui pertinho. Vizinho? Vizinho ali, morador. Hã? E o casamento foi aonde? Hã? O casamento foi aonde? O casamento foi na Tio Volando. E teve festa? Não. Não? Não, teve sim. Teve? Teve festa sim. Conta pra nós que jeito que foi. Teve uma janta lá, tinha muita coisa. É? Juntou um povão? Juntou muita gente. Muita gente? É. O senhor tem saudade desse dia? Tenho, tenho saudade. É. Viveu muitos anos casado, Solino? Hã? O senhor viveu muitos anos casado? 62 anos. Olha só. Que benção, né? Que benção. Já teve... Doente, na cadeira de rodas. Hã? Eu fiz o que pude. Ali era degrau por causa disso. Aí é muito terreiro, fiz liso a cadeira. Fez uma rampa? Tinha um degrau grande pra entrar no bandeiro aí, fiz outro bandeiro, põe liso ali pra entrar a cadeira de rodas. Ali eu fiz uma pontinha ali pra passar a cadeira de rodas. Na notinha que eu tenho casa lá, ficava bem lá também. Fiz outro bandeiro a fundo também. Ah. Eu fiz outro bandeiro. Aterrei a cozinha, tinha um degrau grande. Aterrei a cozinha, fiz a escada lá que era degrau, fiz liso pra passar o degrau. Rumei tudo pra passar a cadeira de rodas. Pra ficar mais fácil, né? É. Eu fiz o que pude. Isso. E no tempo que o senhor era criança, não tinha energia elétrica, né? Ah, não tinha. Não tinha nada de energia elétrica. Tinha uns dias, mas não fornecia força pra ninguém, não. Aí dentro de casa... Aí ia pra cá do velho. Depois passaram muitos anos, fizeram a linha daí pra turbolândia. A primeira força que puseram na turbolândia foi daí, dessa usina. Mas aqui na roça não tinha? Hã? Aqui na roça não tinha? Não, não tinha. Aí que jeito que vocês faziam de noite? Hã? Era lamparina? Primeiro a lamparina, depois mais no fim era lampião. Lampião? Lampião. Lampião. Depois começa a entrar muita usina. Sentar muita usina, depois a usina liberou a... a rendinha a força pra ele. Mas uma parte do povo, tudo põe força. Ah. Eu pus o guardo e os filhos do Antônio Gomes, foi puxar a força lá do Espírito pra cá, e ficou claro. Aí, aquele que eu pusesse a força, eu falei, ô pô, não, tá muito claro. Bom, passou acho que um ano ou mais, as coisas subiam muito de preço, o gado subiu muito de preço. E, então, quando eles puseram, dava cinco reigou pra dar pra pagar, pra fazer ali e tudo. E depois, quando eu pus, resolvi a força, três dava. Três dava? Três dava pra pagar. Aí, depois, eu paguei, quando eu paguei a Luísa, o homem que ia receber, tudo paguei o governo. O dia que se eu ligar, eu pago. O dinheiro tá aí. O dia que se eu ligar a força, eu pago o resto. Aí, o senhor que tem, eu não pago. O dia que se eu ligar, se eu ligar amanhã, o dinheiro tá aí, eu pago o resto. Aí, ele pagou, ele ligou a força, veio pra receber o dinheiro, falou pra mim, daqui sei quantos anos, você vai ter uma deferência e vão voltar o posto de dinheiro pra você. Foi, o portar, bom, passou. Passou, sei quanto tempo passou, recebi o recado pra receber o dinheiro. Recebeu o dinheiro de volta? Aí, eu fui no retiro, cheguei lá, já tava no retiro o dinheiro. Voltaram mais do que eu paguei. Nossa, mas então foi bom, hein? Não teve nada de bom. Voltaram mais do que eu paguei. Pensa bem. Aí, muita gente conta de mirada. O João Defosso falou, ah, isso é porque você pagou na hora. Ah, assim porque é. Ou o outro pôs a força aí pelo retiro, conforme no dia que eu fui também. O outro voltaram um pouquinho de dinheiro, mas pouquinho. Pouquinha coisa. Agora, o meu voltou tudo. Voltou tudo. Ainda bem, o senhor deu sorte, né? Tinha uma sorte, entendeu? Que coisa boa. O Solino, e na época que o senhor era criança, precisava ir na cidade pra comprar muita coisa ou não? Precisava o quê? Ir na cidade pra comprar muita coisa? Ah, precisava ir. O que que comprava nessa época? O senhor era criança? Eu comprava açúcar, eu não comprava. Era rapadura. Rapadura fazia tudo? Era rapadura. Ninguém bebia café de açúcar. Era rapadura. Era café ou rapadura? Rapadura fazia. Gordura, eu também tinha, não era gordura só. Só gordura de porco? Na época que eu tinha criança, não tinha óleo não. Então, eu fazia rapadura, toitinho. Gordava a capaça, ia toitinho. Nada, comprava. Aí, de domingo, a gente ia da cidade e comprava lá o quilo de macarrão. Faria, fazia. Faria, fazia. Então, ia na cidade só pra comprar o quê? Macarrão? Ia lá pra comprar macarrão, alguma coisinha. Sal? Sal. Só? Sal. Açúcar não tinha, né? Era rapadura. E aqui tinha engenho? Tinha. Tinha? Eu precisava engenho. Eu precisava engenho. E fazia? Eu e dos irmãos meus. Fazia muita rapadura? Fazia. Não fazia muita, mas fazia. Tem uma época, rapadura ficou racionada. Eu podia vender, foi, conhecer, pegar o carro, né? Ah. Eu comprava rapadura lá, dois lindos. Lourenço, Zé Lindo, tudo. Comprar, trazia no cavalo, dois, duas rapaduras cada vez. De noite. Trazia de noite e vendia pra eu ir. E eu ia buscar aqui, outra vez eu levava. De noite. De noite? Ganhava bem dinheiro. Mas durante o dia não podia andar? É? Durante o dia não? Não. Durante o dia. Se a gente ia pagar muito. É? Não podia vender fora do município. Pensa bem. Mas por que será, Soleno? É? Por que será? Ah, não sei. Lá vem, acabou o sarro. Ela era pequena também. Acabou o sarro, então não tinha sarro nem pra temperar a comida. Meu pai foi buscar no Machado. Então eu tinha filhos de gente lá no Machado pra comprar sarro. Comprar sarro os quilos pra temperar a comida. Olha só. Meu pai foi buscar no Machado. Foi um pouco tempo também. Parecia um relé do sarro. Relé de noite também. Vivia até de sarro. Então era assim. Racionava as coisas? Racionava. Acabava tudo? É. Acabava tudo. Que coisa, é? Ô, Soleno. O senhor gosta mais daquela época ou da agora? Ah, quer dizer agora tá mais fácil. Mas quando a gente era novo era bem melhor, né? Bem melhor? Então a saudade do senhor é o tempo de Maimoço? O tempo era novo. De novo. Lá em Turgolândia só ia muito nas festas? Festa em Turgolândia eu não perdi nenhuma. Nenhuma? Qual que era a festa melhor de lá? Era a festa do Rosário. Do Rosário? É. É. E tinha o quê? Na festa do Rosário vinha muita gente fora. Ah. Então fazia o fogueiro lá na rua. Fazia o fogueiro lá. Muita gente, porque eles sempre tinham carro, a gasolina lá. Ah. Muita gente tinha o carro de boi. Eu mesmo fui muitas vezes. Eu ia o Flavito no carro de boi. Ia na festa ou no carro de boi? Ia na festa no carro de boi. Carro de boi. Vinha muita gente fora, gente longe, mas não tinha carro a gasolina. Ah. Primeiro carro que compraram no TIR foi o Vicente Sodica. Vicente Sodica já conheceu, né? Conheci. O dentista, né? Foi. Ele era dentista? É. Foi o primeiro carro que compraram no TIR. Foi ele que comprou. Foi ele? O jipe. Isso foi Ziquaruca que tinha lá. Esse já me conheceu. Não, mas já vi falar. Comprou o caminhão e a gente ficou aumentando. É. E as ruas lá de Turvolândia de certo eram todas de terra? É. As ruas de Turvolândia eram todas de terra nessa época? Ah, todas de terra. A praça. Que já era a praça. Ali do Zé Huberti. Pra cá ali tinha umas casinhas. Aquele meio. Ali não tinha nenhuma casa não. Eu nunca fiz a carneira. Ali é onde o Zé Huberti estava fazendo aquela casa lá. Tinha o Tarpa Tuxídeo que morava lá. E depois pra cá tinha umas casinhas. A Xeragô tinha a coberta de sapé. As casinhas do povo muito pobre. Que dizia pedir lismola. Pra Riba lá não tinha nenhuma casa não. E a praça? Né? A praça que já é Iquer. A praça ali tinha casa. Não tinha nada? Pra Riba não tinha casa não. Não tinha nada? Não. Pra Riba não tinha casa. Tinha a rua. E aqui foi tudo o senhor que construiu? Tudo eu fiz. Olha lá. Tem uma árvore ali. Tem pinheiro lá embaixo. Tem um capô pitangueiro. Daqui dá pra ver. Vou até mostrar. Quando eu fiz casa aqui. Tinha só as galinhas. Só tinha o mamoneiro. Que as galinhas empurrava nele. Só tinha o mamoneiro. Só o mamoneiro? Mas foi tudo que eu prantei. Tem 10 moitas de jabuticaveiro. Eu já vi. E o que que o senhor mais gostou de plantar? Hein? O que que o senhor mais gostou de plantar? Ah... Já fala pra... Pra plantar. Já fala assim pra comer? É. Ah... Prantei pra laranjeira. Laranjeira acabou tudo. Laranjeira? Acabou. Era aqui do lado de baixo. Vou mostrar aqui do lado de baixo. Mas tem laranjeira aqui ainda? Pra pôr o pierre lá embaixo. Aí. Coisa boa, né? A árvore. Essa freste ali. Depois você atira o retrato dela. Os policiais gostam de mostrar o retrato. Tem aquela árvore ali. Qual árvore? Pra lá da horta ali. Pra lá da horta? É. É uma árvore lá que é disparado. É grande? É grande. Eu vou lá tirar a foto dela então. Pra pôr no vídeo, né? É. Depois tem pinheiro lá embaixo. Tem o capô pitagueiro. Pra cá. Ah. Depois tem madiocas. Tem batatas. Tem de tudo. Tem tudo. Tem chuchu. Ah. Tem muita madiocas. Boa pra cozinhar. Que bom. Beleza. Aí tem bastante fotos ali, né? Carro de boi. Essa boiada aqui é linda. Era? É. Aí ó. Aqui é a casa. A casa antiga? É. É essa casa aqui. Tem aquele retrato. Tem bastante foto. Tem aquele retrato. Tem bastante foto. Tem esse retrato. Tá aí também aquele. Que eu comportei. Olha a foto bonita. Essa é uma foto. Eu achei que eu tava junto. Mas acho que não tá. No carro de boi. Esse é o Divar. Acho que é o Divar e o Célio. É o Divar e o Célio mesmo. Vamos lá? É. Tá bom assim, Denise. Tá muito sujo. Não, não tem problema. Tá sem sujeira, né? Tá um tanto de coisa dentro ali. É essa caixa, Solino? É. Eu achei que eu guardava as roupas. Essa caixa que o senhor guardava as roupas. É. E isso muitos anos o senhor guardou a roupa aí. Todo mundo tinha caixa. Não tinha guarda-roupa, não. Não tinha guarda-roupa? Não. Só guardava aí. Ninguém tinha, não. O guarda-roupa só veio depois. Ah, foi depois. Muito bom. Ainda bem que o senhor guardou a caixa pra mostrar pra nós. É? Ainda bem que o senhor guardou a caixa pra mostrar pra nós. Eu sou sofrado ali. Deixa eu tirar foto dele também. Tiro. Vou passar ali e já vou tirar a foto. Ele tá formando horta de verdura. Leva lá na horta pra laver as verduras. O senhor tá fazendo horta? Eu tenho a horta aí já. Mostra pra mim. Vamos lá. Vamos lá de baixo? É. Tem bastante abóbora. Aqui eu plantei. Plantei milho pra fazer pamonha. Plantei em agosto. Hã? E agou um pouco pra fazer pamonha. Já fez pamonha duas vezes. Duas vezes? Duas vezes. Aqui tudo é milho. Tudo milho? O senhor gosta de plantar. Olha lá a árvore. Olha lá a árvore. É essa árvore. A árvore. Ai que beleza. Esse aqui é o meu pranto e capino aqui. Fechado aqui é tudo serviço meu. Tudo serviço do senhor? É. A árvore cortou uns gaitinhas pra cá. Era a mais bonita. Eu plantei a mudinha desse tamanho assim. Deixa eu ver o tamanho. Que tamanho? É desse tamanho sim a mudinha. É. Já faz muito tempo? É? Faz muito tempo? Faz... Pra fazer uns sessenta e tantos anos. É? É. Diz que a lenha dessa... Dessa árvore é muito cheirosa né? É. É muito cheirosa a madeira dela. É cheirosa. O que que o senhor plantou na horta? Alho, alface. Tem de tudo. Tinha uma mangueira boa lá adiante. A jada matou tudo. Tá bonito. Tem fava que nem vou falar. Fava. Ai ó. Tem bastante. Tá bonita a horta. Tá bonita a horta. Essa abóbora tem muito pra lá também. Não vai. Quiabo. Tem muita coisa. Que beleza Solino. Tem até uma abobrinha petitinho ali ó. Aí que beleza. A abóbora eu já puxei no... Trastor a abóbora daqui. É? Deu muito. Esse ano... Esse ano é o ano das abóbora né? É. Eu não sei. Aqui deu muito. Pra todo lado deu muito? Eu plantei muito. Que beleza né? É. É. Eu plantei muito. Deu duas para os povos no meio do dia. Todo dia. É? Duas abóboras grandes. E o senhor come abóbora também? É? E come também? Ela come. Nós gosta. Doce. Tanto faz verde, madura. É. Bom demais né? É. A madura é muito boa. É. Então vamos descer né Solino. Deixa o senhor descer na frente. Cuidado Solino pra não cair. Tem que escorar. Não sai não. Tá acostumado né? E aqui é Pinhal ali foi o senhor que plantou? Só? Foi tudo eu que plantei. Que espinheiro né? Tudo. Tudo que foi o senhor que plantou. Tudo que foi o senhor que plantou. Só tinha o mamoneiro aqui quando eu fiz casa. Só? Só tinha o mamoneiro. Mais nada. Bambu. Tudo eu que plantei. Ah. E a cerca foi o senhor que fez? É. A cerca foi o senhor que fez? Foi. Tudo eu que fiz. O senhor é muito trabalhador Solino. Hein? O senhor é muito trabalhador. Ah. Eu trabalhei muito. Agora estou prestando valor. Agora vamos pra cá. Vamos lá na mandioca. O senhor desce? É. Ah. Desce. O que? Olha. Tem uma bucha também. Ah. Tem uma bucha lá em cima. Vamos mostrar a bucha lá pendurada. Música Todo dia o senhor trata dos porcos? É? Todo dia o senhor trata dos porcos? Trato meio do dia, o senhor trata o delírio que trata É? Trato meio do dia Olha lá o capô de tangueira aqui, ali de tangueira De tangueira? É O senhor que plantou Eu que plantei Música Música Os porcos gostam de abóbora Música 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 Antigamente Música 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 A gente não sabia comparar o senhor, ele era católico, rezou e roda a sua distância grande e o calor do fogo era muito e deitaram para o calor do fogo. Aí chegou o outro dia, os caras quebraram, os caras quebraram, os caras quebraram, os caras quebraram. Chegaram lá e estão esperando quebraram as caras quebraram para eles saírem de lá, do mesmo jeito. Ficou a roda quebraram. E não é caso, é o que aconteceu. Não sabe comparar o senhor? A reza? Comparar o senhor é uma oração, né? Os deles dizem que ia prender, por que que eu falo para lá? Olha, eu odeio para cuidar o sossego. Eu paro ao senhor da Conceição Apolicida. Mãe do meu Deus, rainha dos anos. Mãe do advogado, imperador do refugio. A consolação dos lá foi vestibulado. O Virgem Santíssima, cheia de poder e bondade. Lançai sobre nós o maior com o horário, para que sejamos socorridos em toda necessidade que nos achamos. Lembrai vós, clementis. Mamãe é preciso e não consta. Tudo tem volo e corrido em bocaço. E o vosso Santíssimo e novo provado. O vosso grau, o teu sangue por vós. Agor abandonado, animado e corrente de confiança. Vós recordo estando de hoje. Para sempre, por minha mãe, minha guia. Minha protetora, minha consolação. Minha luz na hora da minha morte. Assim, pois sim. Ao livrar de todos os pedidos que eu posso ofender. A vós e o vosso Santíssimo Filho. Meu abertor do Jesus Cristo. O rio e bendito que se vai se rolar do dia do céu. Essa casa e seus habitantes. Da peste, fogo e guerra. Terremoto, morar e tempestade. E os espíritos que eu mais não posso ofender. Liberando o Senhor. Adivinando que nos virão. Em todos os negócios temporais e espirituais. E vai nós na tentação. O demônio. Treino pelo caminho da virtude. Pelo Senhor. Dá a vó por isso. Divindade. Dá a vó para os senhores. Se gostarem. Vosso Filho. Vão a conviver. Amar. A gozar. Terno a glória. Em todos os séculos. Os séculos. Amém. Que oração bonita. Vê? Que oração bonita. Hã? Oração bonita. Ela é cumprida. O Senhor reza sempre? O Padre reza por escrito. Mas é mais curta. O Senhor reza todo dia? Eu rezo todo dia. Todo dia. Essa oração? Eu rezo todo dia. Para Deus te proteger. É. Essa reza é a Nossa Senhora da Conceição. Não é? É. Essa reza é que os homens. Rezou. Já para o fogo não queimar. É? Para o fogo não queimar? É. O fogo apagou e não chegou. Isso não é caso. É que eu te vi. Há muitos anos? Há muitos anos. No tempo da minha mãe. Tem. E a Denise fazendo um bolinho ali, né? Eu faço ela, né? Um bolinho de polvilho? É. Eu sou católico e tenho fé. O Senhor tem muita fé? Ah, tenho. Fé em Nossa Senhora? É. 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 um bolinho. Eu vou carregar. Tem um bolinho muito bravo lá perto do Anderluz. Tinha carro de cana lá, carro cheio de cana. Eu decida trazendo o carro. E tinha um boi de cor e começava a deitar. Ah, o boi jogou o corpo assim. Eu tava trazendo o carro, chamei pro Nossa Senhora. O carro passou as quatro pernas dele. Saiu pra lá e ficou um rastinho. Do barro e nas pernas do boi. Ele levantou. Cargou de meio jeito. Olha só. Eu sei uma quantidade de feijão. 15 gramas de feijão, põe 15 preto e 15 branco. Então eu encarreia eles ali e conta a água de novo e tira a água e segue. Depois a água que vará lá no fim, pega de novo. Separa os pretos, tudo os brancos. Separa? Separa tudo. Nossa, mas que interessante. Sai só os pretos. Sai só os pretos? Sai só os pretos. E quem que ensinou isso pro senhor? Um tio meu, Tarzé de Paula. É? É uma piscina de coisa que ele ensinou pra mim. O senhor nunca esqueceu? Não, esqueci. Então parece que era meio de outubro. E eu pôs a roça, mas por perto tinha tudo na admissão lá noitinho. Eu mesmo ia, tudo tá doido. Aí, então, tá armando aqui um chuvão, tá vendo? E o povo tava saindo de pressa pra fora da igreja. Da igreja não cabia o povo. Aí, ele falava assim, o padre falava assim, Porra, de ficar cegado. Enquanto você não chegar em casa, a chuva não veio. Ela ainda tem, ele olhava pra lá, ainda tem o excelinho mesmo. Não chove. Enquanto você não chegar em casa, eu morava aqui. Porque eu chegava aqui, que chuvia. O povo da roça ia, tudo pra roça, porque chuvia. É? Não chuvia antes o povo. Enquanto não chegasse em casa. Enquanto o povo não chegava em casa, não chuvia. É, dê a beça de Deus, né? Mas é. Tapar os piscinhos de chuva. Olha só. Deus sabia que vocês precisavam chegar em casa. Tchau, tchau.